Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia Mendonça do canal do YouTube com o meu nome, Júlia Mendonça e estou aqui no blog de valor para falar sobre um tema que interessa muito as pessoas que têm dívidas os tipos de dívidas e o que você deve fazer se tiver uma dívida cara Antes de tudo, eu quero deixar uma coisa bem clara podemos classificar as dívidas em dois grandes grupos as dívidas caras e as dívidas baratas é muito importante que você saiba disso pois pode salvar as suas finanças só entendendo este conceito como por exemplo o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito esses dois tipos de dívidas têm juros absurdos que podem chegar até 15% ao mês enquanto você estiver em uma dessas dívidas você não vai conseguir arrumar as suas finanças para você ter uma ideia se você deve hoje mil reais em uma dessas modalidades se você não pagar nada em um ano você vai estar devendo quase 5 mil reais são quase 500% de juros Felizmente a regra sobre o rotativo do cartão mudou e agora isso não é mais possível no cartão mas continua no cheque especial quando você tem uma dívida cara é muito importante você trocar ela por uma dívida mais barata por exemplo, hoje você está 5 mil negativo no banco a cada mês que passa você vai pagar 500 reais somente de juros e isso só vai aumentando com o tempo para evitar que essa dívida crie um rombo no seu orçamento você precisa buscar o mais rápido possível por um empréstimo que pague essa dívida e que tenha os juros mais baixos do que o que você está pagando no momento então você deve procurar uma dívida mais barata para cobrir o cheque especial as dívidas mais baratas normalmente são as dívidas que tem algum ativo como garantia por exemplo, o financiamento de um carro, o financiamento de uma casa, empréstimo consignado e penhor dependendo das condições em que você adquiriu essas dívidas as taxas de juros mensais podem variar de 2 a 5% ao mês não deixam de ser um grande peso no orçamento apesar de terem juros mais baixos é preciso lembrar também que se você não pagar essas dívidas corretamente corre o risco de perder esse bem que você deu como garantia existem também os empréstimos de balcão feitos diretamente com o gerente do banco ou até mesmo em financeiras estes não tem os juros tão alto quanto os do cartão ou do cheque especial porém ainda assim podem chegar até 10% ao mês ao depender da condição que você contratou esses empréstimos então se você está no cheque especial é muito importante que você troque imediatamente essa dívida por uma mais barata o mais rápido possível o que eu sugiro que você faça antes de pegar este empréstimo é um planejamento financeiro só assim você vai saber o que está causando o problema nas suas contas e o quanto poderá pagar mensalmente neste novo empréstimo se você tiver algum bem que possa vender como por exemplo um carro, um terreno, eletrônicos você pode utilizar este dinheiro para pagar a dívida o que vai ser uma forma bem melhor pois não precisará se endividar mais ainda dessa forma também você interrompe um ciclo de empréstimos e de dívida sem fim mas nem por isso deixe de fazer o seu planejamento financeiro a boa notícia é que as novas regras do rotativo do cartão fazem isso automaticamente a partir de agora você só poderá pagar o mínimo da parcela somente uma vez e nos meses seguintes terá de contratar um empréstimo com o banco para quitar a dívida do cartão e aí você pagará o empréstimo do banco ao invés do rotativo ao contrário de pagar 15% ao mês por vários meses e só aumentar a sua dívida através do tempo com o cartão agora você vai ser obrigado a pegar um empréstimo com juros menores e dessa forma não criará um buraco nas suas finanças este empréstimo do banco terá suas taxas variáveis conforme as que eu falei antes e claro, quanto menos tempo e menor a taxa que você conseguir, melhor ficou claro para você quais são os tipos de dívida e porque você deve fugir ao máximo das dívidas caras? se tiver alguma dúvida, não se esqueça de comentar não se esqueça de se inscrever aqui no canal, hein? até mais!